Só quero dinheiro, dinheiro eu quero, só quero dinheiro, dinheiro se tem assim, se tiveres me deu, só quero dinheiro, se tiveres dinheiro ao bem de mim, só me deu, dinheiro eu quero, só quero dinheiro, dinheiro é preciso, dinheiro é isso aqui, eu tenho dinheiro, eu tenho dinheiro, dinheiro eu quero, só quero dinheiro, 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 só quero dinheiro, dinheiro só tenho, e se tiveres me deu, se tiveres dinheiro ao bem de mim, só me deu, dinheiro, dinheiro é preciso, dinheiro é isso aqui, eu tenho dinheiro, eu tenho dinheiro, 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 só quero dinheiro, dinheiro eu quero, só quero dinheiro, dinheiro, dinheiro só tenho, e se tiveres me deu, dinheiro só tenho, e se tiveres me deu, se tiveres dinheiro ao bem de mim, só me deu, dinheiro é preciso, dinheiro é isso aqui, eu tenho dinheiro, eu tenho dinheiro, 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 Só não quero dinheiro, dinheiro eu quero, só quero dinheiro, dinheiro eu quero, só quero dinheiro,